Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Muniverso Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol o Campeonato Carioca é a semifinal do Campeonato Carioca é o jogo, o primeiro jogo de dois, né pessoal? Fluminense e Flamengo Fluminense e Flamengo que será realizado nesse sábado, dia 9, às 21 horas e aí pessoal, quem vai vencer essa partida, deixem aqui nos comentários pra quem vocês estão torcendo é o Fluminense jogando contra o Flamengo é o clássico, neste sábado, dia 9, às 21 horas pela semifinal do Campeonato Carioca é o jogo um de dois vamos lá, o Fluminense, aqui, vamos começar com o Fluminense o Fluminense vai vencer o Flamengo as energias para o Fluminense recebendo o Flamengo o Fluminense vai vencer o Flamengo semifinal, Campeonato Carioca, sábado, dia 9, às 21 horas o Fluminense, opa, vamos lá, continuando aqui o Fluminense vai vencer o Flamengo Campeonato Carioca, semifinal o Fluminense vai vencer o Flamengo vamos ver aqui para o time do Fluminense a carta do sol, olha a carta do sol a carta da cobra a carta do coração a carta do trevo a carta da cruz a carta, olha, caiu até voou uma carta, que é a carta do chicote a carta da tempestade a carta da árvore da vida e a carta do buquê de flores pessoal, a carta que caiu fora da mesa aqui foi a carta da raposa a gente vai colocar aqui também a carta da raposa que saiu aqui para o time do Fluminense começando com a carta do sol é uma carta que traz, sim, conquista mas logo tem a carta da cobra que pode trazer uma questão de decepção também já vem um controle emocional aí alto e baixo muito aqui para o Fluminense uma barreira muito forte trazem dificuldades trazem sacrifícios pode ser um jogo muito difícil também mas o Fluminense indo com tudo buscando aí o resultado com a carta do chicote a questão da carta da tempestade também é uma carta difícil a carta da árvore da vida é uma carta que traz mais renovação é muito alto e baixo aqui finaliza com a carta do buquê de flores trazendo felicidade e tem a carta da raposa foi a carta que saiu fora aqui da mesa é uma carta que tem uma energia muito forte que traz a questão de talvez surpreendendo aqui pode ser de forma positiva porque finalizando com a carta da árvore da vida e com a carta do buquê de flores a gente vai ter que ver aqui no tarot e também vai ter que ver para o Flamengo porque tem uma estabilidade alto e baixo aqui para o Fluminense talvez o time do Fluminense pode surpreender aqui o Flamengo mas tem aquela questão adversa que ele pode ser surpreendido também pelo Flamengo vamos ver aqui no tarot é importante a gente ver aqui no tarot as energias para o Fluminense três cartas no tarot para o Fluminense é o jogo da semifinal do campeonato Carioca é o jogo é o primeiro jogo de dois né pessoal deixe aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo qual vai ser o placar de Fluminense e Flamengo vamos ver aqui três cartas no tarot o Fluminense vai vencer o Flamengo o Fluminense vai vencer o Flamengo campeonato Carioca sábado dia 9 às 21 horas o Fluminense vai vencer o Flamengo vamos ver aqui no tarot a carta da roda da fortuna a carta do sol e a carta do diabo olha só pessoal como eu falei tá alto e baixo aqui a carta da roda da fortuna já mostra isso essa questão de alto e baixo aqui momento aí com mais possibilidade em alguns momentos um pouco de insegurança mas tem a carta do sol que é aquela carta positiva que também saiu aqui no baralho cigano né e a carta do diabo finalizando aqui com muita indo com muita força então tem possibilidade sim de o Fluminense vencer essa partida a gente vai ver pro Flamengo porque tá muito tem muito alto e baixo aqui mesmo finalizando com a carta do diabo indo com muita força então há possibilidade sim de o Fluminense vencer mas vamos ver para o Flamengo então vamos lá bom pessoal então agora o Flamengo jogando contra o Fluminense pela semifinal do campeonato carioca o jogo 1 de 2 né parece que serão dois jogos deixa aqui nos comentários pessoal como vai ser aí como será a dinâmica né pra essa semifinal do campeonato carioca me parece que são dois jogos então jogo de ida vamos ver aqui as energias para o Flamengo jogando contra o Fluminense o Flamengo vai vencer o Fluminense sábado dia 9 às 21 horas o Flamengo vai vencer o Fluminense as energias aqui não baralho cigano o Flamengo vai vencer o Fluminense as questões energéticas aqui para o time do Flamengo tá bem forte as energias aqui pessoal posso ver pra vocês tá bem forte aqui o Flamengo vai vencer o Fluminense o Flamengo vai vencer o Fluminense vamos lá as energias para o time olha a carta do rato as cartas não querem parar aqui né o Flamengo vai vencer o Fluminense o Flamengo vai vencer o Fluminense aqui campeonato carioca a carta do rato a carta da estrela a carta do jardim a carta da raposa olha só a carta do livro a carta do navio a carta da âncora a carta do caixão e a carta dos peixes olha só finalizando com a carta dos peixes uma instabilidade bem forte começando já com um pouco de dificuldade talvez o time do Fluminense pode até marcar antes mas aí vem a carta da estrela trazendo uma questão de conquista então o Fluminense pode marcar antes mas o Flamengo pode buscar o resultado rapidamente de uma forma surpreendendo aqui o time do Fluminense a carta da raposa um jogo pode ser um jogo um pouco difícil para as duas equipes um burocrático talvez algumas mudanças para o time do Flamengo ou alguma situação que não foi bem pensada pode trazer uma estagnação mas logo vem renovação então alça e baixo também aqui né muito forte mas finaliza com a carta dos peixes aqui né para o time do Flamengo trazendo uma prosperidade vejo um pouco mais favorável que para o time do Flamengo mas vejo aí um jogo bem equilibrado vamos ver aqui no tarot três cartas no tarot para o time do Flamengo o Flamengo vai vencer o Fluminense campeonato tarot é a semifinal o Flamengo vai vencer o Fluminense sábado dia 9 às 21 horas o Flamengo vai vencer o Fluminense vamos ver aqui três cartas no tarot a carta do Papa a carta do enforcado e a carta do louco olha só o pessoal se aventurando mas também tem questões de se sentindo vítima prejudicado a carta do Papa fala sobre o controle emocional também mesmo com essa questão da carta do enforcado que talvez seja um lance muito importante nessa partida que pode até mudar talvez o resultado a carta do enforcado mas a carta do louco se aventurando então se arriscando muito vejo uma vantagem na questão da carta dos peixes finalizando aqui para o time do Flamengo mas é um jogo bem equilibrado pessoal esse jogo aí está muito forte para um empate mas se tiver vencedor será o time do Flamengo tá bom pessoal bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado dessa tiragem se vocês gostaram deixa um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscreva no canal deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem tá bom pessoal eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau